O ônibus da Penha sofreu um grave incêndio após uma irresponsabilidade de um dos passageiros que fumava no interior do veículo. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, um ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha foi completamente destruído por um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 22 de abril. As chamas começaram após um passageiro fumar dentro do veículo, o que é terminantemente proibido. Segundo o grupo Comporte, que controla a empresa, o veículo operava a linha entre Rio de Janeiro e São Paulo e teria partido às 11 da noite. O caso aconteceu na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram registros das chamas, consumindo o veículo que está parado ao lado da via. De acordo com o autor do vídeo, o carro possui a numeração 61205. Apesar do susto, todos os passageiros foram retirados a tempo do veículo, incluído uma idosa que precisou ser carregada. Parte das bagagens também foram salvas. No entanto, documentos do veículo foram destruídos pelas chamas. Em nota, a empresa ressaltou que o consumo de tabaco e derivados dentro de transportes coletivos é proibido por lei. Confira o vídeo do veículo sendo consumido pelas chamas. Não deu pra salvar todas as malas. Consegui tirar todos os passageiros a tempo, inclusive tirando-se um larinho que eu tive que carregar no colo, que ela não estava conseguindo se mexer as pernas. E é isso aí, ó. Nosso patrimônio de um milhão e meio, indo embora por causa da irresponsabilidade de um passageiro. Entendeu? É isso aí. Confira a nota oficial do Grupo Comporte. Na madrugada desta segunda-feira, 22 do 4, um ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha incendiou após um passageiro infringir a lei federal 9294-96 e acender um cigarro dentro do veículo. É expressamente proibido o consumo de tabaco e derivados dentro de transportes coletivos. Felizmente, não houve feridos. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.